Aproveitando o solzinho que saiu, tentar pegar umas traíras, vou hoje fazer uma pescaria aí com frog, também com soft Começar a esticar a linha um pouquinho da carretilha, vamos ver se ao vivo e a cores aí já sai alguma coisa pra mostrar pra vocês Coloquei uma soft agora da Zinem, porque dei alguns arremessos no frog, mas não tive resultado Vamos tentar uma soft agora aí, um zon lastreado, buscando as traíras um pouco mais pro fundo Não deu nenhum ataque na superfície Então vamos tentar dessa forma aqui, quem sabe elas estão por baixo Tá aqui ó, Zinem, o zon lastreado Esquinha simpática, bem bonita Tá ventando bastante, estamos até pensando em mudar o lado, pescar do lado de lá O vento tá nesse sentido E acaba atrapalhando um pouco também o arremesso e o trabalho da isca Aí turma Primeira Mudamos de lado aqui ó Vamos ver se eu consigo tirar aqui, que ela entocou aqui Aqui é um banhado moçada Ela caiu aqui no chão, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Aqui ó, vinha na Zinem Beleza? Deixa eu só pegar o alicate aqui Ela tá num lugarzinho meio complicado Tentou me morder aqui, nem é danada Aí turma Bem sadia Bonita pra ele hein Tá bem bonita Tá com uma marca de dentada aqui no meio E essa aqui E essa aqui é traíra mesmo Porque Tem uns trairão também aqui Soltamos alguns trairão Vou colocar aqui uma foto dela Bonita Bonita Vou fazer a soltura Vou mostrar aqui pra vocês ela mais um pouquinho Antes de eu soltar ela Só pra ter uma noção Bicho liso E tá na toca aqui Aqui ó Foi pra água Valeu turma Vamos seguir pescando aí Aí pessoal, nós mudamos pra pescar desse lado aqui Que a água tá mais parada E logo que a gente chegou Eu peguei a primeira traíra Passarinhada aí Chupindo brejo Agora Fazendo alguns arremessos aí pra Procurar Mais peixe Desse lado aqui A imagem pode ser que não fique muito boa Que o sol tá De frente Então acaba Prejudicando um pouco a imagem E eu tô continuando com a soft Tá bem clara a água Dá pra ver bem Tô trabalhando aqui Tô trabalhando aqui a A isca soft Mas agora eu vou Colocar uma meia água aqui Só pra fazer um teste até Nos lugares que a gente tava pescando ali Pessoal, não dá pra bater Isca meia água ali Muita sujeira Muito capim, muita alga Mas aqui onde eu tô aqui Tá um pouquinho mais Mais limpo E eu vou passar uma isca meia água aqui Até por curiosidade pra Pra ver se tem algum ataque Alguma coisa Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tô colocando aqui uma Uma isca da Marina Sport É uma Ina 70 Branca Da cabeça vermelha Vou fazer um arremesso pra ver Vê se aparece a isca Pra vocês verem Ó a isquinha vindo nadando aqui Tô pescando desse lado aqui Porque eu solto aqui De frente Fica ruim pra visualizar a isca E pra filmagem também Tá aproveitando aí pra falar Esqueci de falar sobre o equipamento Que eu tô utilizando Eu tô utilizando hoje Uma carretilha É uma Daiva Uma Tatula Tá TWS aqui Velocidade 7.3 Aí a linha que eu tô utilizando É uma linha da GESOL 4X 25 libras Eu tô utilizando uma varinha da Okuma Uma Triolite Tá legal Essa aqui Ela é Uma 6 pés 20 libras Eu trouxe essa vara hoje Pra pescar com ela pessoal Porque Tem muita estrutura Lá do outro lado Lá onde a gente tava pescando Então facilita Pra tirar o peixe Nesse caso aqui Que eu tô aqui Nessa parte limpa Aqui Aqui já não tem necessidade Aqui é tranquilo Aqui você consegue Brincar legal com o peixe Trabalhar a isca E sem problema nenhum E agora eu vou colocar Uma Ziman Cor pérola O cor osso Assim Como Cada um gosta de De viver Aí ó Tá Mas olha o lastreado Aqui ó Deixa eu dar um arremesso Aqui nesse canto Aqui Opa Dei uma afundada Aqui galera Fui confiar Fui confiar demais Beleza Vamos ver como é que tá aqui Choveu Então Tá bem úmido Vamos dar uns arremessinhos aqui Aqui tá rasinho Rasinho Super raso Aqui não vai ter nada não Tá muito rasinho Ó pessoal Agora coloquei um ratão aqui ó Da Savage Esse ratão já levou muita mordida Tá todo colado aqui ó Será que foi pegador? Ratão bruto 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 E esse já sofreu Pensa numa isca boa Ó o jeito que vem E vem zarando Ó Como é um rato Feito pra pesca americana A pesca de Black Bass Ele não tem uma borracha Muito resistente Mas o nado É um espetáculo Ó o passarinho Se interessou por ele lá Ó o passarinho em cima da isca Ó o passarinho Tá em cima da minha isca Mas é uma isca fabulosa Ratão Dá um arremesso lá Naquela tranqueira Lá agora Ó Pensa numa carretira macia Essa daiva aqui Delícia Delícia fazer arremesso com ela Muito macia Manivela macia Carretira gostosa Ó o ratão Ó o jeitão que vem nadando Ó Ó o ratão Ó Galera Traíra enlouquece Essa isca Galera Se tiver traíra na área Não tem Não tem tempo ruim não Pega mesmo Só que a traíra tem que ser um pouco grande Pra pegar ele Pelo tamanho que ele é Esse rato aqui Ele tem Só de corpo Dez centímetros Mais o rabão Vamos seguir pescando Vamos lá pro fundo Pessoal Fiz um arremesso lá no fundo Lá Bem no final Aqui tá bem devagar Nesse lado Aqui Vamos pescar mais um pouquinho Aqui Vamos mudar Vamos pro outro Outro ponto do açude Tentar Porque já era pra ter Batido mais traíra aqui Mas esse capim aqui Falou caipora Falou caipora Caipora Botoca Deu bem na minha boca Vou dar mais um arremesso Bem ali Olha que cantinho Galera Fenomenal Dá pra sair um peixe ali Olha só O peixe não tá na área Olha que tem uma paradinha ali Aquele pontinho ali Difícil acesso Galera Vamos mudar agora de ponto Vamos pescar um pouquinho Lá naquele aterro Lá Lá naquela taquareira Beleza? Voltamos aqui Do mesmo lado Que a gente tinha começado Parou um pouco o vento Desse lado agora E por enquanto Saiu só aquela traíra Vamos tentar aqui Ver se Sai mais alguma Não tá fácil Viu Nossa mãe Fala pessoal Beleza? Tô encerrando esse vídeo aqui Já escurecendo aqui Tá difícil já Pra fazer as filmagens E hoje foi um dia difícil Bem difícil Saiu apenas um peixe Tá bom pessoal? Agradeço aí Todos que ficaram no vídeo Obrigado por ter assistido No vídeo Se vocês gostaram Puderem Dar um like Por favor Tá bom? Até a próxima então Grande abraço